Fala galera, estamos aqui em Presidente Pitácio, eu sou Hugo Tofanelli, esse é o Miguel Tofanelli e esse é o... Dorenzo Tofanelli Então nós somos o Tofanelli e estamos aqui hoje para vocês em Presidente Pitácio no Parque Figueiral Vamos passar uma tarde aqui hoje nadando, escorregando Vamos subir no tobogã agora, eu vou primeiro e depois vocês dois vão E olha essa paisagem aqui em Presidente Pitácio galera Vamos lá É galera, estamos subindo aqui, está chegando a nossa hora, vai nós três juntos hein Nós já quer ver muito like, olha a altura que a gente está indo, vai Miguel, vai indo Olha só a vista nossa Estamos chegando hein Chegou hein Primeiro vai o Lorenzo hein, vamos lá? Vamos Está meio travando o negócio aqui Mãe Miguel Miguel, como é que foi a sua primeira descida no tobogã? Você gostou? Sim Foi legal e você Lorenzo? Sim Muito rápido Então nós vamos de novo hein, Miguel, a gente meio que empacou nessa né, vamos tentar descer mais rápido a próxima? Vamos Vamos Então fechou, então vá Então vá Lorenzo, essa é a nossa segunda vez? Segunda vez Segunda vez Segunda vez Miguel Para vir passear aí Pode vir aqui no Parque Figueirão em Presidente Pitácio aí ó, estamos aqui no toboágua aqui ó Como é que é o seu nome? Meu Cledir 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 Muito like pro Cledir aí hein Valeu, valeu gente, obrigado Yeah, velho, breu Certo Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.